Música Fiel Pelicano, milagre supremo de amor Eucaristia, meu Deus e Senhor Banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor Glória Música 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 Hoje nós nos reunimos para este nosso encontro com Jesus, na Salvação da Calestia Música E hoje, dispostos a ser mulheres e homens novos em Cristo Reunimos-nos para partirar o seu corpo e os seus santos Que nos garante o acesso aos bens da vida em Deus Nesse primeiro domínio do mês vocacional Celebremos em comunhão com os vocacionados Ao ministério coordenado da nossa igreja Diáconos, padres e bispos Então nós vamos, com o coração cheio de alegria Vamos receber o Padre Banco, que está de volta na paróquia A ministra de Adelce e a Coroinha Júlia, que vem lá da Cabeçuda Então nós vamos receber eles com o canto de entrada É número nove Um dia escutei teu chamado Divino recado Batendo no coração Deixei desta vida as promessas E fui bem depressa Corromo da tua mão Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada Meu dia e meu fim No rito que vem do teu povo Te escuto de novo Chamando por mim Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada Meu dia e meu fim No rito que vem do teu povo Te escuto de novo Chamando por mim Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu com o amor de Cristo Nos irmãos e minhas irmãos e minhas irmãs Nós precisamos correr para Deus e dizer Meu Deus Libertai-me Apressai-me o Senhor em socorrer-me Vós sois o meu socorro E o meu libertador Vim de depressa Estou arrependido de todos os meus pecados Cobri-me com o vosso mato de misericórdia Para que eu possa encontrar o perdão dos meus pecados E então com dignidade vos louvarei Vos bendirei Na humildade e na simplicidade Invoquemos essa misericórdia cantando Trezentos e dez Tem-te piedade Tem-te piedade Tem-te piedade De nós, ó Senhor Tem-te piedade Tem-te piedade Vosso povo é santo Mas também é pecador Vosso coração De Deus Sabe perdoar Vosso coração De Deus Sabe perdoar Vosso coração De Deus Consolvador Sabe perdoar, sabe perdoar Tenho piedade, tenho piedade Tenho piedade de nós, ó Senhor Tenho piedade, tenho piedade Vosso povo é santo, mas também é pecador Deus, todo o nosso tenha compaixão de nós Perdoa nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Cantemos o Glória a Deus nas alturas Trinta e nove Glória ao Pai, ao Deus da luz Glória ao Seu Filho Jesus Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Deus da luz Glória ao Seu Filho Jesus Glória ao Espírito Santo Glória ao Seu Filho Jesus 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 Nós louvamos ao Pai que criou este mundo E ao criá-lo deixou aos cuidados da gente Confiou nos valores que nos colocou Por amor foi quem este mundo criou Glória ao Pai, ao Deus da Luz Glória a seu Filho Jesus Glória ao Espírito Santo Glória, amém Glória ao Pai, ao Deus da Luz Glória a seu Filho Jesus Glória ao Espírito Santo Glória, amém Oremos Manifestai ao Deus vossa inesgotável bondade Vossos filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e guia Restaurando para eles a vossa criação e conservando a renovada Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos sentar para ouvir aqui a língua da palavra Vaidade das vaidades Recordem-nos do autor sagrado Contra a vaidade e a ganância A palavra de Deus nos convida a voltar o coração para as coisas do alto Onde está Cristo, nossa vida e riqueza Ouçamos Leitura do livro do Eclesiastes Vaidade das vaidades Diz o Eclesiastes Vaidade das vaidades Tudo é vaidade Por exemplo Um homem que trabalhou com inteligência Competência e sucesso Vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou Também isso é vaidade e grande desgraça De fato que resta o homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol Toda sua vida é sofrimento Sua ocupação um tormento Nem mesmo de noite repousa o seu coração Também isso é vaidade Palavra do Senhor Graças a Deus Vós fosteis, ó Senhor Um refúgio para nós Vós fosteis, ó Senhor Um refúgio para nós Vós, vós fazeis voltar ao pó todo mortal Quando dizem, voltai ao pó, filhos de Adão Vós, mil anos, para vós são como ontem Qual dizem, ó Senhor, qual dizem, ó Senhor Vós, mil anos, para vós são como ontem Vós, mil anos, para vós são como ontem Um refúgio para nós pelos campos, de manhã ela floresce vigente, mas a tarde é cortada e logo seca. Vós poste, ó Senhor, um refúgio para nós, ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis, tempidade e compaixão de vossos servos. Vós poste, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, exultaremos de alegria todo dia. Que a vontade do Senhor é nosso Deus, que recoste sobre nós, de nós corduça. Vós poste, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós poste, ó Senhor, um refúgio para nós. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo, sentado à direita de Deus? Aspirai-vos as coisas celestes, não as coisas terrestres. Pois vós morrereis e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Portanto, fazeis morrer o que em vós pertence à terra. Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mentais uns aos outros, já vós despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vós revestisses do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre. Mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ficamos todos de pé, vamos acabar a palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bem-aventurado quem é pobre diante de Deus, dessa gente é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco e Deus está em meio de nós. A aprovação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, A vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então, resolveu, já sei o que farei. Vou derrubar meus chaleiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então, poderei dizer a mim mesmo, Meu caro, Tu tens uma grande, uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, Insensato, Ainda nesta noite pedir-te ao conta da tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontecerá, Com quem a junta tesouros para si mesmo, Mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Hoje mesmo, Pedirão conta da tua vida. Para quem ficará aquilo que tu acumulaste? É uma pergunta que Jesus faz a todos nós. Para quem ficará aquilo que você acumulou? Se mata de manhã, sai em 5 horas. 5 horas ou 4 horas já sai em pé. Às vezes não tem tempo de ir em vez. Às vezes não tem tempo de ir para em vez, porque vai trabalhar. Passa um ano, dois anos, três anos, cinco anos, 10, 20, 30. E as tantas Tinha forças para poder se alimentar E já não tem forças. Corria, já não pode correr. E senta. Aquilo que vulgarmente a gente diz que o sol Já está... Já são 18 horas. 19 horas. 20 horas. E depois A lâmpada apaga E a gente vai embora. E para quem fica aquilo pelo bar A gente trabalha aqui. Voltando para a primeira leitura. Vaidadas, vaidadas. E tudo vaidade. O que aproveita o homem Trabalhar tanto, ganhar a vida Ganhar o mundo inteiro E no final perder a sua vida. Tudo isso É pura vaidade. A vida de um homem É como a flor do campo E o salmista nos fazia lembrar Tranquilamente Deslogo na primeira Primeira estrofe Diz assim Vós Vós fazeis voltar ao povo Todo mortal Quando dizeis Voltai ao povo Filhos de Adão Pois milagros para vós São como um dia de ontem Qual a medida de uma noite Que passou Se a gente para E conversa com a dia 10 A idade que ela tem Deu conta Os dias passando Ninguém se dá conta Essa menininha aí, Júlia Hoje é a menininha Daqui a mais 3 anos 4, 5, 10 anos Ela tem 8 anos Daqui a 10 anos Tem 18 Mas você para Pergunta Você viu como o quadro do tempo Passou Quando os anos Estavam passando Daqui a pouco É Natal Não é verdade? E a gente viu Como passou A gente até às vezes Diz assim Olha Já estamos já E já Natal Todo o tempo Passa Mas a palavra de Deus Não passa Ela permanece a mesma E a mesma leitura Que a gente pega na Bíblia Está lá na sacrifia A Bíblia É a mesma Não muda As letras As vírgulas As palavras São sempre As mesmas Mas para cada dia Traz uma mensagem nova Toda vez que você Lê a Bíblia É o mesmo texto Mas você descobre Descobre naquele texto Uma coisa nova Verdade ou mentira? Porque a palavra de Deus Não passa Mas nós Haveremos de passar E por isso É que nós Somos chamados hoje A olharmos Para o texto Bíblico Um homem Que trabalhou Com inteligência Competência E sucesso Vê obrigado A deixar tudo Em herança A outros Que não Trabalhavam Mas Deus Não deixa Para ninguém Aquilo que nós Trabalhamos E por isso É que Jesus Dizia Trabalhar Pelo alimento Que não perece Depositai O vosso dinheiro Lá em cima Onde não há Feluge Onde não há traça Onde não há Nenhum ladrão Que possa entrar E roubar Lá Somente As coisas Estão em segurança O dono Usará E quais são Essas coisas Que nos levam A entrar lá Nos céus É aquilo que Paulo Faz O cuidado De elencar Aqui Não mitais Os aos outros Já vos despojastes Do homem velho E da sua Maneira de agir E vos revestiste Do homem novo Que se renova Segundo a imagem Do seu Criador Em ordem Ao conhecimento Aí Não se faz Distinção Entre grego E judeu Circunciso E incircunciso Inculto Ou selvagens Escravos E livres Mas Cristo É tudo em todos Então o homem Que se reveste De Cristo O homem Que nasceu De novo Dentro do seu coração Não existe A ira Não existe A rivalidade Não existe A impureza Paixão Maus desejos E cobiça Que é a idolatria Por quê? Porque ele é o homem Que vive em sintonia Permanente Contra Jesus E Jesus É o amor Jesus é a paz Jesus é a misericórdia Jesus é a compaixão Jesus não é ganancioso Jesus não é invejoso Jesus não é orgulhoso Jesus não é prepotente Jesus quer que todos nós Tenhamos vida E a tenhamos em abundância Jesus quer que todos nós Confiemos somente em Deus E a confiança em Deus Nos leva a partilhar A idade que eu tenho Me deve fazer amadurecer E olhar para trás E dizer Tudo isso Todos esses anos Que eu vivi Não são nada Diante de Deus E os anos Que ainda não vivi Não são nada Diante de Deus Porque para Deus Mil anos É como um dia E um dia É como mil anos Para Deus E me conta É o dia de hoje Para Deus E me conta É o presente Não é o futuro Não é o passado Aliás A água passada Não há nove Os anos Os anos que passaram Passaram Os dias que passaram Passaram Agora o que conta É o dia de hoje Para louvar a Deus Eu só tenho o dia de hoje O dia de amanhã Não me compete E por isso E por isso é que Jesus Dizia no evangelho São Mateus Deixai que o dia De amanhã Venha Agora preocupai-nos Com as coisas Deste dia de hoje De amanhã Deixai para o dia De amanhã Porque para o dia Basta as suas Preocupações Para vocês Busquem simplesmente O reino dos seus E a sua justiça E o reino Será dado Para crescer Então não se preocupem Não se matem Com coisas Que Com coisas Que somente São dessa terra Matai-nos sim Pelas coisas Lá de cima Isso significa Que o meu trabalho Não me deve Afastar de Deus Isso significa Que a casa Não me deve Afastar de Deus Não vou A igreja Porque estou A lavar louça Não vou A igreja Porque o meu marido Não deixa Não vou A igreja Porque a minha esposa Não quer que eu vá Não vou A igreja Porque estão Cuidando dos meus Médicos Não é verdade É isso Todos os meus Filhos vieram E trouxeram Médicos E eu não Conselho a igreja Hoje Porque os meus Estavam em casa E por que Que tal Não carrega Toda a Mentaiapa Na igreja E por que Não carrega Todos os Filhos Os moleques Carrega Vem que Às vezes A gente Se preocupa Com coisas Fúteis Com coisas Que não Nos levam Para nada É porque Às vezes A gente Coloca O nosso Dinheiro Num saco Sem fundo E claro O saco Sem fundo Não guarda Nada Tudo que a gente Coloca no saco Sem fundo Vai por abaixo Por isso Que a gente Precisa De olhar Para esse texto E vivê-lo Na íntegra Essa é a primeira Lição Nós não Podemos ser loucos Sem inteligência Olhemos Como Jesus Falou ali Aquele homem Que tinha Muitos bens E o celeiro Era pequeno Conseguia guardar Tudo o que tinha Vou destruir Esse celeiro Dispensa Um armazém Um depósito Um almoxerifado Vou destruir E construir outro E lá Vou depositar Tudo o que eu tenho Vou guardar Tudo o que eu tenho Depois direi A minha alma Tranquilidade Calma Serenidade Aproveite Tens muitos bens E o homem De Jesus Disseram Olha onde Esse juízo Ainda esta noite A sua vida Será tirada E aquilo que você Guarda Vai ficar para quem? Os filhos Segregaram Os filhos Segregaram Como já aconteceu A primeira leitura O homem Chegou E disse Jesus Nós estamos Brigados Por causa Da herança Eu estou Sendo Injustiçado O meu irmão Os meus irmãos Receberam tudo E eu Fiquei sem nada Agora Jesus Por favor Interceda por mim Jesus olhou para ele E olha A vida A felicidade De um homem Não consiste Em uma comunidade Até porque Na casa Da família Do pobre Há mais alegria Do que na casa Do rico Aqueles que têm Dinheiro Não estão felizes Você vai A casa De um rico Basta chegar Bater a porta Já fecha tudo Guarda tudo Porque senão Está virando um andarilho Está virando alguém Que vai me assaltar Vai me roubar Vai me fazer Agora na casa do pobre Você chegou Bate a porta A porta se abre O que ponto Você vem Agora Toma aqui Senta aqui Tem aqui o café Tem isso Tem aquilo Você toma Bebe Tranquilidade Mas o rico Não Vocês próprios Têm experiência Disso Se você vai A casa de um parente Que tem um pouquinho Mais de dinheiro Você não está Não está feliz Não está tranquilo Porque Olha, agora Tendo que sair Porque tem isso Tem aquilo Tem que ir para ali Tem que ir para lá Tem que controlar Isso aqui Tem que controlar aquilo A loja não pode ficar Sozinha Não podemos O comércio não pode Ficar tudo Assim preocupado E parece que a sua presença É um pedisco É assim E por isso que muitas vezes Vocês Se vocês têm Familiar de brincos Vocês não vão Vem para a casa A casa deles Por que vocês não vão Porque A gente não tem tempo Para olhar para vocês Não tem tempo Para conversar com vocês Porque tem que manter Os tacos Se não trabalha O dinheiro deles Se baixa Não dá atenção Porque a atenção dele Está voltada Para os propósitos E por isso É que Jesus disse Não, vamos Com o carro Ninguém Deve Olhar para mim E me considerar O juiz Da distribuição Dos bens Vocês têm Que trabalhar Sim Mas não Pelos bens Materiais E sim Pelos bens Espirituais Que o seu dinheiro Que a sua vaquinha Que o seu galo Que a sua Hortinha Não sejam obstáculos Para você se aproximar Mais de Deus Que o seu marido Que a sua esposa Que os seus filhos Que os seus netos Não sejam obstáculos Para você se aproximar Mais de Deus Porque Assim como o seu avô Morreu Assim como o seu pai Morreu E a sua mãe Morreu Também você vai morrer Eles morreram O mundo não acabou E nós também Vamos morrer E o mundo não Vai acabar Mas agora Se a gente Se apegar A cruz de Jesus Se a gente Se apegar Ao projeto De Jesus O mundo pode acabar Mas nós não Acabaremos nunca Nós não morreremos Porque nós Sabemos Que ele Nos há de ressuscitar Já que Ele morreu E ressuscitou E por isso É que Paulo Diz Se ressuscitasteis Com Cristo Mudai Dei vossas atitudes E comportamentos Aspirai As coisas do alto Onde já se encontra Com Cristo Nossa Páscoa A nossa vida Vamos então Meus irmãos E minhas irmãs Continuar A nossa celebração Implorando E pedindo A esse Jesus Que jamais Ele permita E nós Nos permitamos Separar dele Porque a união Com ele Garantirá O depósito Constante Das nossas boas obras Lá no céu Que nos valerão Um dia Quando nós Tivemos deixado Esta terra Entendo Novemos então A nossa fé E digamos Crê em Deus Padre O poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Ele foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio De Atos Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Resuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Admiramos O caro Digo Seus mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na Demissão Dos pecados Na Destruição Da carne E na Vida Eterna Amém Apresentemos A Deus Nosso Pai Os pedidos De filhos E filhas Dizendo Senhor Vinda Nosso auxílio Senhor Vinda Nosso auxílio Pai Celeste Enviaste Vosso Filho Ao mundo Para que Vosso nome O Senhor Oficial Ofirmai O testemunho De Vossa Igreja Entre os povos Nos pedidos Senhor Vinda Nosso auxílio E o nome Dos apóstolos Nosso Mostrastes As coisas Do alto Onde está Cristo Livrai-nos Da ganância Retornai-nos Solidários Com os povos Vos pedidos Senhor Vinda Nosso auxílio Vos criaste Todas as coisas Para o bem Da humanidade Fazer que a Vossa obra Seja respeitada E usufruída Por todos Vos pedidos Senhor Vinda Nosso auxílio Ajudai-nos A vencer A idolatria Do dinheiro É usado Para o progresso Da nação E o bem-estar De todos Os cidadãos Vos pedidos Senhor Vinda Nosso auxílio Abençoai os diálogos Os padres Especial Para o bando E bispos Para que Sedei Testemunho Desprendimento E alegria Enriquecei Vossa igreja De santas Vocações Vos pedidos Senhor Vinda Vinda Nosso auxílio Tudo isso Pai Vindos Em Cristo Nosso Senhor Amém Nosso momento Da Doventura Com as oferendas Do pão E do vinho Depositamos No altar Do Senhor A vida Do Pato Que preside Esta santa Missa E a de todos Os vocacionados Ao ministério Ordenado Canto 434 Que mais Eu posso Te dar Além Da fé E do amor Que mais Eu posso Te dar Pois sou Tudo Teu Senhor Tenho Minha Voz Para que Eu possa Falar Serei Teu Profeta Não Vou Te Calar Tentou Os meus Pés Sem Quiseres Andar E Virei Pelo Mundo Pra Te Anunciar Que mais Que mais Eu posso Tentar Além Da fé E do amor Que mais Eu posso Ofertar Pois Sou Todo Teu Senhor Tendo Minhas Minhas Mãos Quero A De Me Ofertar Serei Operário Aqui Neste Altar Do meu Coração Se quiseres Amar Eu Sou Todo Teu Tua Casa É Meu Lar Que mais Que mais Eu posso Tentar Além Da fé E do amor Que mais Eu posso Ofertar Pois Sou Tudo Teu Senhor Amor Aí Irmãos Espero que o nosso Sacrifício Seja sempre Deus Todo Poderoso Vencendo ao Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso Bem E de toda a Santa Igreja Dignai-vos O Deus Santificar Estas ofrendas E aceitando Este sacrifício Espiritual Fazer de nós Uma ofrenda Eterna Para vós Por Cristo Senhor Nosso Amém O Senhor Esteja convosco Ele está Em meio De nós O nosso Oração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso Deber Nossa Salvação A verdade É justo e necessário É nosso dever Dar-vos graça Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Nosso Senhor Pela Vossa Palavra Criastes o Universo E em Vossa Justiça Tudo Governaste Tendo-se Encarnado Vós Vós Vestes Vosso Filho Como Mediador Ele nos dirigiu A Vossa Palavra Convidando-nos A seguir Seus passos Ele é o caminho Que conduz Para vós A verdade Que nos liberta E a vida Que nos enche De alegria Por vosso Filho Reunistes Em uma só família Os homens E as mulheres Criados Para a glória De vosso nome Redimidos Pelo sangue Da sua cruz E marcados Como um servo Do vosso Espírito Por essa razão Agora e sempre Nós nos reunimos Nós Nos unimos A multidão Dos anjos Dos santos Dizendo A alma São vós Santo, Santo, Santo Senhor Deus Nos diversos O céu e a terra Proclam a Vossa glória Osana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Na verdade Ó Pai Vosso Santo E fonte De toda a santidade Ó Deus Que amais Os seres humanos E sempre Os assistimos No caminho Da vida Na verdade É bendito Vosso Filho Presente No meio De nós Quando O reunimos Por seu amor Como o trono Aos discípulos Ele revela As escrituras E parte O pão Para nós Nós Vos suplicamos Ó Pai De bondade Que enviês O vosso Espírito Santo Para santificar Estes dores Do pão Do vinho Afim De que se tornem Para nós O corpo E os sangres De Jesus Cristo Nosso Senhor Na véspera Da sua paixão Durante a última ceia Ele tomou o pão Dando graças Do partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós De igual modo No fim da ceia Tomou o cálice Em suas mãos Deu graça Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova Eterna aliança Será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Todas as vezes Que comemos Desse flam E bebemos Desse cálice Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto Esperamos A vossa vida Celebrando Vós O Pai Santo A memória De Cristo Vosso Filho Nosso Salvador E pela paixão De morte De cruz Fizestes entrar Na glória Da ressurreição E colocastes A vossa direita Anunciamos A obra Do vosso amor Até que ele Vende E vos oferecemos O pão Da vida E o cálice A imagem De antes A imagem do vosso Filho Fortalecei-nos As dores As angústias As alegrias As alegrias As esperanças E a estar juntos No caminho Do vosso Reino Caminhamos No amor E na alegria Traito Dos nossos irmãos E irmãs Porque celebramos Esta Eucaristia Que adormeceram Na paz Do vosso Cristo E de todos Os falecidos Cuja fé São vós conhecestes Acolhe-nos Na luz Da vossa face E concedê-los No dia Da ressurreição A plenitude Da vida Concedê-los Sozinhos Morados Eterna Concedê-los Ainda No fim Da nossa Peregrinação Terrença Chegamos juntos A morada Eterna Onde viveremos Para sempre Convos E em comunhão Com a bem-aventurada Virgem Maria Com os apóstolos E mártires E todos Os santos Louvaremos E glorificaremos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso A unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Fieza Ao nosso Salvador Ao ensinamento Do nosso Salvador Ousamos Pai nosso Estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixe Cair de tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males O Pai E damos hoje A vossa paz Ajuda-nos Para a vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E do pecado Enquanto dentro da esperança Aguardamos a vida De Cristo Nosso Salvador Vosso é o reino O poder É a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Que disseste aos vossos apóstolos Deixe-vos a paz Damos a minha paz Não olhes aos nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe Senhor Segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Irmãos e irmãs Desejemos-nos a paz Saudar-nos Em Cristo Jesus Por Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais Os pecados Do mundo Dá-nos a paz Felizes Os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira O pecado do mundo Senhor Eu não sou digno E entrei Em minha morada Mas dizei Uma palavra De serem salvo Mesmo que o sol Não virasse Eu sei que o Senhor Me ama Mesmo que o mar Se casei Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor Me ama Ele me ama Com amor Ele me chama Meu logo Tudo me fala Todo me fala Este amor Ele é o meu Senhor Eu sei que o Senhor Se a tristeza Me guarde Eu sei que o Senhor O Senhor Me ama O Senhor Quando as estrelas Não brilham Eu sei que o Senhor O Senhor me ama Ele me ama Com amor Ele me chama Meu logo Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Se a dor me consome, eu sei que o Senhor me ama. Quando a alegria me invade, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Amém. Oremos. Acompanhai o Deus com proteção constante, os que louvasteis com o pão do céu. E como não cessai de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito santo e público. Amém. Hoje é o dia do Padre. Em poucas palavras, Padre, eu quero dizer a você, Padre Bando, muitas felicidades neste dia e sempre, por esta vocação, sempre disposto a ensinar e a ajudar a evangelizar as pessoas com amor e com alegria. Seja este pastor a guiar suas ovelhas, buscando a paz e no caminho da salvação. Parabéns, Padre Bando, por este grande dia que eu sei que todos aqui estão desejando a você. Parabéns, Padre Bando, por esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Padre Bando, por esta data querida. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Número 241. Número 241. Número 242. Número 242. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu temor louco a camarei, sobre a fiqueira ao caminhar, buscando a água da minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar.